Olá, hoje nós falaremos sobre os templadores do seu produto de dupla-combustão. O templador é a peça-chave responsável pela dupla-combustão. Como os próprios nomes já dizem, possuímos dois tipos de templador. Alguns modelos de calefatores e fogões acompanham o templador metálico e outros cerâmico. Ambas as peças possuem a mesma função e, apesar de causarem algumas diferenças na aparência do fogo, executam a dupla-combustão. Para evitar avarias de transporte, estas peças normalmente vão desencaixadas dos produtos. A instalação é bastante simples. Veja a seguir como fazer a instalação do templador nos modelos 680GF e 790GF. A instalação é bastante simples. A instalação é bastante simples.